Bons Tempos Boa tarde, sou eu, Valéria Dangor, artista plástica, estou aqui super feliz, orgulhosa, para mostrar para vocês uma nova fase da minha vida, num ambiente lindíssimo, onde foi colocado um quadro feito pelas minhas mãos. Totalmente feito à mão, não usei pincel, simplesmente cor e movimento. Então, quero convidar vocês também a entrarem nesse quadro, onde o que fala mais alto aqui não é a cor, e sim o movimento. E agradecer a oportunidade de estar nesse ambiente lindíssimo, onde o meu quadro foi escolhido para estar fazendo parte dessa mobília e dessa casa. Obrigada, Valéria Dangor. Outro lado também, que foi decorado com o quadro, que também é o meu lado abstrato. Aqui, com essas cores, que não deixam de ser árvores. São troncos, e águas, e reflexos. E aqui eu estou mostrando para vocês esse quadro, que é um díptico, junto com aquele outro lá, que não deixa de ser também o meu forte, que são árvores. Querendo ou não mostrar para vocês aquele lado lá, que também fala um pouco da árvore e da vida. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL